Olá, gente linda! No vídeo de hoje vamos conversar sobre melhores opções de café da manhã pra vocês. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harman. Nesse canal tem playlist que chama Conta Nutri, vou deixar aqui nos cards. E também tem uma maneira de você, como meu paciente, consultar comigo. Então é só você entrar em contato aqui pelo link. Tem também um link explicando como é que funciona a consulta, com valores, como é que funciona e tudo mais. E é uma consultoria de nutrição, tratamento personalizado e diferencial pra você. Mas, quando a gente tá falando de paciente, o mais verde do consultório é o paciente que ou não toma café da manhã, ou toma café da manhã bem xoxa, fica penga, e daí fica morrendo de fome o dia inteiro. Ou pior, não toma café da manhã, come um pouquinho no amor, chega à noite e come até o reboco da parede. Você se identificou com isso? Comenta aqui embaixo se você se identificou, porque eu tenho muita gente que daí não come de manhã e come um monte à noite. E tem muitos estudos falando que quando a gente come de manhã, come bem de manhã, o nosso corpo tende a ficar saciado e diminuir o fome ao longo do dia, ou pelo menos não vai ser feito o rebote pra comer muito, né? Então, realmente, no período da noite. E quando a gente tá falando de comer bem, a gente tá falando de comer proteína de manhã. Então eu vou te dar algumas opções aí de cafés da manhã, principalmente café da manhã proteico, né? Pra trazer aquela saciedade, pra você começar o seu dia bem. O café da manhã completo ali com os grupos, pra você começar o dia com o pé direito e diminuindo a fome ao longo do dia também, porque a proteína e o café da manhã completo traz saciedade, isso ajuda bastante. Vou falar das opções primeiro onívoras, depois vai ter opções vegetarianas, estritas e veganas, enfim, mais pro final. Então se você for nesse grupo aí, também tem pra você. Vamos começar sobre a... o que eu mais coloco, mais famoso, pacientes adoram, que é o pão com ovo. Gente, pão com ovo é perfeito, né? Tem ali gordura, proteína, garboideira, coisa maravilhosa. Pode ser o pão francês? Pode. Pode ser o pão integral? Pode também. Pode ser o pão fatiado normal? Pode também. E pão caseiro? Também pode, tá? Caloricamente. Tirando o pão caseiro, caso das fatias do pão caseiro, gente, é desse tamanho aqui, ó, né? Aí não dá, tá? Daí isso aqui conta como duas fatias. Mas uma fatia de tamanho normal, tá? De um pão caseiro ou de um pão fatiado no pão integral, tem essa mesma caloria. Então, tipo, duas fatias de pão equivalem a um francês, tá? Então você fica nessa média aí. Porém, vamos falar que pão integral te entrega um pouco mais de proteína, normalmente, um pouco mais de saciedade. Então, pra alguns casos, isso é bem interessante. Mas, se você quiser variar, você pode sortear aí no dia que você quiser. Os wraps e os pães sirios também entram na mesma categoria. E um daqueles equivale, então, a duas fatias. Você pode usar pra variar no seu dia a dia também. E daí, claro, depende do paciente, depende de coisa de pão, né? Mas vai um a dois ou três ovos aí nessa mistura. O ovo pode ser temperado com tudo que for de origem vegetal. Salsinha, cebolinha, tomate, cebola, blá, 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 blá. Menos os emputidos, né? Porque daí você vai estragar o seu pão no ovo. Segunda alternativa, esse pão pode vir também com um patê de atum, um patê de sardinha ou um patê de frango feito em casa, né? Um franguinho desfiado, no caso, em casa, tá? Então, também é uma possibilidade pra ter proteína nesse café da manhã. Opção número dois envolve crepioca, tá? Então, um ovo, duas colheres de tapioca, pode ter um pouquinho de chia ali junto, um pouquinho de linhaça, alguma coisa assim. Então, a proteína já vai estar na massa porque você colocou o ovo. Aí, nesses casos, a gente pode rechear com uma fruta, ou só com uma salada, com uma coisa mais leve ali. Então, é uma alternativa também, tá? Pra quem gosta de rechear com doce, dá pra rechear com a banana amassada. Ou fazer a terceira opção, que é a panquequinha de banana, que é aquela receitinha de banana, ovo e aveia, né? Então, uma banana, um ovo e duas colheres de aveia. Pode colocar chia nela também. Faz a frigideirinha antiaderente, ela fica parecendo um bolinho de banana ali, pra quem tiver um pouquinho mais de caloria pra consumir. Pode botar um melzinho por cima, até um doce de leite, alguma coisinha assim. E fica uma delícia, né? Eu vou comer com mais uma banana, tá? Então, são alternativas bem legais pro seu dia a dia. Alternativa número quatro, que pode ter opção vegetariana também, tá? Então, eu tô começando a entrar pra essa galera. Uma vitamina, ou um smoothie panteico, ou como você quiser chamar, tá? O legal é a gente incluir algum leite que pode ser animal, pode ser de vaca, ou um leite vegetal, tipo de amêndoa, de aveia, de castanha, né? Uma fruta e... ou uma aveia, ou uma dose de proteína, tá? Então, quando você vai fazer o de leite animal, você pode colocar o leite de vaca e a proteína do whey. Quando você vai fazer o de leite vegetal, pode ser um leite vegetal, uma proteína vegetal também. Por exemplo, eu adoro fazer leite vegetal, que normalmente eu uso de soja, ou de amêndoa, coloco minha bananinha ali junto, e minha proteína de arroz sabor chocolate. Que fica uma delícia, tá? É uma alternativa legal também. Na questão vegetariana e vegana, a gente tem ainda a opção do pão com patê de grãos. Então, o pãozinho é legal. No caso do vegetariano e vegano, eu acho legal o seu pão integral, porque a gente vai ter mais proteína aí também. E o patêzinho de grão de bico, ou patê de lentilha, ou patê de feijão branco, ou patê de feijão fradinho, como você preferir. Tá? Que é basicamente você deixar de molho, cozinhar e bater esse grão com o tempero que você quiser. Eu particularmente gosto de colocar de oliva, páprica, sal e alho. Fica uma delícia. Mas é, você fica a seu critério de o que você quiser fazer. Outra opção também é uma aveioca, que eu só boto duas colheres de aveia, uma de chia e uma de tapioca. E daí eu coloco água até dar uma linguinha e deixo ela ali, alguns segundinhos até a aveia dar uma enxada, deixa eu dar uma enxadinha, e ele fica uma massinha bem líquida, tá? Daí você coloca na feijadeira de aderente e faz igual, faz a crepe oca. E se precisar, é interessante colocar um óleozinho pra untar ali, pra deixar tudo no esqueminha. Aí você pode rechear com patê de grão e salada também, e fica uma delícia. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado, por várias opções aqui, a gente falou de várias receitas, todas proteicas pro seu café da manhã, pra você começar o dia bem. Espero muito que tenham gostado, um super beijo. Até mais, tchau! Tchau!